Olá, meus amores, meus pequenos, minhas pedrinhas preciosas. Vamos dar início a mais uma aula com a tia Betty. Agora, iremos começar com português. Hoje, o nosso conteúdo dará uma continuação, uma revisão dos sinais de pontuação. Vamos juntos com a tia para a trilha pedagógica. Na nossa trilha pedagógica, temos aí o conteúdo. Sinais de pontuação, uma revisão e o uso do parágrafo. Atividade do manual do aluno das páginas 38, 39 e 40. E os objetivos dessa aula são compreender a função de diferentes sinais de pontuação na produção de textos e utilizar o parágrafo no início das frases. Vamos lá. Tia, o que é sinais de pontuação? Vamos relembrar. Sinais de pontuação são recursos prosódicos que conferem as orações, ritmo e entoação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Na escrita, substitui em parte o papel desempenhado pelos gestos na fala, garantindo coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida. Quais são os sinais de pontuação que a tia tem pra vocês mais uma vez? A tia vai relembrar com vocês as aspas, o ponto final, o travessão, o ponto de exclamação, as reticências, os dois pontos e a vírgula. Primeiro, você vai ver aí os coleguinhas, né, com as aspas na colaranja. E aí diz o seguinte, as aspas, elas indicam que retiramos a fala de alguém, de algum texto. O ponto, que é o que o coleguinha está em cima dele, né, o ponto é essa bolinha azul, que é o ponto final. Ele serve para indicar o final de uma frase. O travessão, esse traço rosinha que a coleguinha está na mão. O travessão, ele indica que alguém vai falar. Já vem aí o ponto de exclamação, que é esse tracinho com o ponto embaixo, na cor amarela que o coleguinha está segurando. O ponto de exclamação, ele indica admiração, alegria e espanto. O ponto de interrogação, que é esse pontozinho aí, o traçozinho, né, em formato de ser ao contrário, com o ponto embaixo, tá, na cor verde. O ponto de interrogação, ele indica o quê? Uma pergunta. As reticências, que são esses três bonequinhos aí, três coleguinhas segurando os três pontinhos, são os três pontinhos amarelos, né, as reticências, são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. O dois ponto, que é esse, essas duas bolinhas laranjinhas, né, os dois pontos são usados para dar uma explicação ou enumerar coisas. E a vírgula, que é aquele tracinho meio que envergadozinho na cozinha lilás, lá no finalzinho, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Então, aí eu tenho as aspas, que indicam que retiramos a fala de alguém, de algum texto. O ponto final, que serve para indicar o final de uma frase. O travessão, que indica que alguém vai falar. O ponto de exclamação, que indica admiração, alegria ou espanto. O ponto de interrogação, que indica uma pergunta. As reticências, que são utilizadas para dar, para indicar uma interrupção de pensamento. Os dois pontos, que são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. E a vírgula, que serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Esses sinais de pontuação, vocês já viram. E a tia está só reprisando, né, revendo com vocês. Tá bom? Para que a gente possa fazer uma boa atividade. Vamos lá, o que é parágrafo? O parágrafo, ele tem uma função estética e também estrutural. O parágrafo, ele é identificado no texto pelo seu início, né, afastado da margem do papel. O que facilita, tanto ao escritor, como ao leitor, percebê-lo de forma isolada, para que, de modo analítico, capite as ideias principais do texto e, posteriormente, sintetizá-las, compreendendo, então, o texto num todo. O parágrafo é justamente aquele espaçozinho que tem num texto, tá? No início da margem da folha. E aí, a gente vai para a nossa atividade da página 38. O Urbano ficou muito curioso para ler o livro. Ele seria o próximo a levá-lo para casa. Assim que o pegou, abriu e leu o seguinte trecho. A galinha corre para onde estavam os outros animais do sítio e pediu ajuda para plantá-lo. Quem me ajuda a plantar esse grão de milho? Perguntou a galinha. E aí, ela obteve três respostas. Eu não respondeu o gato. Eu não respondeu o pato. Eu não respondeu o cachorro. E aí, vem a questão de número dois. Pinte os espaços que há antes da escrita de cada uma das frases do texto, do trecho acima. E aí, você vai pintar os espaços. Combinado? Esses espaços que vocês pintaram, ou que vão pintar, marcam os parágrafos do texto. Então, já sabem, esses espaços são justamente os parágrafos do texto, né? Terceiro. Ouça a primeira frase que seu professor vai ler do trecho acima. Qual foi a primeira frase? A galinha correu para onde estavam os outros animais do sítio e pediu ajuda para plantá-lo. Letra A. Observe com qual sinal de pontuação ela terminou e circule. Letra B. Você lembra como ele se chama? E aí? Vamos para a quarta questão. Agora ouça a segunda frase que seu professor vai ler. Qual é a segunda frase? Quem me ajuda a plantar esse grão de milho? Letra A. Nela há dois sinais de pontuação diferentes. Circule-os. E aí, você vai estar circulando os dois sinais de pontuação que aparecem nessa frase. E na letra B, ele pede o seguinte. Você sabe como se chama e para que serve esse sinal? E aí, vai estar o sinal travessão. E aí, você vai dizer qual o nome dele e para que ele serve. Vamos para a página 39. Letra C. E este outro sinal? Como se chama e para que serve? E aí, vai ter o sinalzinho mais uma vez, que é o sinal de interrogação. Você vai colocar o nome dele e vai dizer para que ele serve. Na quinta questão, nosso amigo Urbano diz o seguinte. Escute agora as últimas frases do trecho que o seu professor vai ler. E aí, quais foram as últimas frases? Eu não respondeu o gato. Eu não respondeu o pato. Eu não respondeu o cachorro. Letra A. No trecho, pinte de amarelo os travessões que indicam as falas dos animais. E de azul, os que indicam os comentários do narrador. Letra B. Há um sinal que foi usado para dar mais força às falas do gato, do pato e do cachorro. Qual é esse sinal, pinte? Converse com o seu professor e descubra o nome desse animal. Anote abaixo. E aí, vocês já sabem qual é o nome desse animal? Letra D. Para que serve esse sinal de pontuação? E aí, vai ter a exclamação. Tá? Vamos para a próxima questão. Questão do número 6. Urbano ficou impressionado com o trecho que leu. Pois os animais se negaram a ajudar a galinha. O que ele poderia ter dito sobre isso aos amigos? Observe a expressão de Urbano em cada uma das cenas da página seguinte. E de acordo com ela, escreva uma frase para cada situação. Usando o sinal de pontuação adequado. E aí, na página 40, vai ter o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Você vai observar bem, tá? As cenas do nosso amiguinho Urbano. E vai escrever uma frase para cada cena, usando os sinais de pontuação acima. Terminada a aula, Urbano foi para casa e correu para seu quarto. Queria muito ler o livro e saber como a história terminaria. Por hoje é só. Encerramos a nossa matéria de português por aqui. Beijinho no coração de vocês.